No Poço Supremo aqui de pavilhão do Brasil, para não ser do mundo, um dos lugares mais recomendados, uma obra de Oscar Mermaria, um hotel referendado, e trazer o artesanato para cá é uma forma de valorização também da obra de cada um de vocês como extensão da cultura brasileira. Obrigado pela presença, eu gostaria de dar essa palavra para você. Muito obrigada, Romulo! Bom, antes de continuarmos aqui o nosso trabalho, por gentileza, a primeira-dama, a senhora Maléria, gostaríamos de fazer convite para estar aqui à frente conosco, para compor aqui, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. E agora sim, neste momento, nós convidamos então a subsecretária de Desenvolvimento das Mínquas e Pequenas Empresas, Empregadoria e Arcazarato, Ministério da Economia, senhora Juliana Navier, para fazer o uso da palavra, e agora as boas-vindas. Boa tarde, hoje é um programa de trabalho, principalmente para as boas-vindas, se aplicarem um convite, a gente agradecer a todas as autoridades desse evento, que são os artesanos. Afinal, esse evento tem feito para a arte de vocês, a cultura do nosso país, e principalmente projetar o artesanato, que foi dedicado aos negócios. A gente foi mencionada pela Secretaria de Mínquas e Pequenas Empresas, e a cojadar, com a nossa ideia de levar essa capacitação, trazer mais relevante a formação de vocês, para que a gente não recebe a comunicação, para que vocês, empresários, cada vez alcancem mais esses participantes de vocês, e que tenham melhores resultados e disciplinar a gente. Quero agradecer a presença do secretário, especial para a sua aposta, do Gustavo Eri, secretário, e do grande apoio do SEBRAE, que foi dedicado a cumprir o público, e das demais autoridades aqui presentes. A gente não faz nada sozinho, e eu creio também a primeira vez que eu estou aqui, desse evento. E eu quero agradecer uma verdade aqui, porque o que eu imaginei que é lá, é que faz e torce a política brasileira, de desenhar, que é o Fábio, que é o Fábio, que é representante dos campeonatos, e a equipe B, e todas as pessoas conseguem fazer esse movimento de parabéns. Então, desejo a vocês uma boa feira, um bom negócio. Obrigada, senhora Juliana. E neste momento, então, também para dar as boas-vindas a vocês. Nós convidamos o secretário de desenvolvimento na indústria, comércio, serviços, inovação do Ministério da Economia, o senhor Gustavo Eri, para fazer uso da palavra, e dar as boas-vindas. Obrigado, muito obrigado. Na verdade, por orientação e liderança do secretário Marcos da Costa, e os que nós nos convidamos, por favor, para o nosso presidente, para o presidente da Bratel, por apresentar a todas as mulheres especiais, as artesãs que estão aqui, e o mês de ontem ao mês de outubro. Uma salvação para o especial a todos vocês. Nosso convidado é especial também aos artesãos, a esses empresários, muitos deles empresários solidários, mas que geram impacto enorme na nossa economia e na imagem do nosso país. Nós promovemos toda a nossa economia criativa, todas as nossas possibilidades, as oportunidades, a nossa parte amada, através do trabalho criado por todos vocês. Temos já 153.745, artesãos e espíritos do SCAR, que é um número bom do Flávio, baixo no número, para ser tratos, mas o desafio é superarmos de forma muito mais veloz e muito mais impactante. Temos que ter a meta de, pelo menos, triplicar esse número nos próximos anos, e com certeza conseguiremos sem nenhuma sobrevivores. Também temos que comemorar e celebrar o ano do nosso portal do artesão. É o ano 7 de novembro de 2018, praticamente ao mês de conquistar a nossa marca. Esse processo está sendo simplificado, está sendo desenvolvido com novas agregações de tecnologia e através do trabalho muito especial do SEBRAE, o SEBRAE está promovendo uma nova ação, um júbilo trabalho da CEMP, da Secretaria do Médio Projetório, que é justamente trazer um conteúdo disto, gerar conteúdo a partir do trabalho realizado por todos vocês. Então, essa é a culpa apenas das ações que nós realizaremos a partir de mais esta feira do artesanato. Então, nossos cumprimentos, parabéns para os belíssimos trabalhos que nós tivemos a oportunidade de ver que segurar o secretário de acordo com o livro para a metade da feira, através das aquisições, mas realmente está bonito e temos certeza que temos muitas coisas para fazer juntos sempre. Muito obrigado, excelente semana para todos vocês. Ótimo trabalho. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo, pelas considerações. Neste momento, gostaríamos de o chamar aqui para fazer uso da palavra. Nós convidamos o diretor técnico do Serviço Brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas SEBRAE, o senhor Bruno Cuic, para dar as boas-vindas. Aplausos. 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 senhores e senhoras atesões e atesões brasileiras secretário, atesões, atesões todos que trabalham no atesão do Brasil podem contar com o Cebrai nos procurar vamos juntos, obrigado muito obrigada a amor, é claro, com certeza no Cebrai que faz um trabalho bastante digno de apoio e com certeza faz toda a diferença para esses profissionais para os nossos atesões neste momento então, para fazer o uso da palavra e dar as duas meninas, nós convidamos o secretário especial de produtividade e emprego e competitividade do mundo, que é o deputado da economia de reais senhor Carlos Alexandre da Costa, para dar as duas meninas e fazer o uso da palavra nossa prática da CEPEC que é esse trabalho especial de oportunidade e emprego e de dignidade só o lado do leu nós estamos trabalhando para tornar essa feira que é uma realidade do amor que é uma pessoa que é uma saudade da sua equipe também que é uma pessoa que é uma pessoa que é uma empresa tanta gente trabalha para fazer as coisas acontecerem nós valorizamos em primeiro lugar em trabalho e em emprego e dentro do mundo do Brasil mas eu gostaria também de saudar várias pessoas que estão nessa caminhada que estão presentes aqui o Gustavo Ney o secretário de Indústria e Comércio grande parceiro para a construção do Brasil mais simples mais produtivo e o mundo mais antigo o Bruno Clive o diretor técnico do SEBRAE que vem hoje na nossa parceria com o SEBRAE talvez nunca tenha sido mais próxima nunca tenha sido tão próxima em produtiva trazendo resultados para o Brasil inteiro eu gostaria de saudar de ouvir a nossa colega Juliana Napieri que assim como eu o mundo o Nela P&E e vários outros largaram a sua vida na iniciativa privada não existe comunidade na iniciativa privada eu não vou nem dizer que não está comendo na iniciativa privada mas certamente nós deixamos para trás nossa vida mais normal do dia a dia privada criada para dar nossa conta de sacrifício mas também traz um prazer enorme para o povo brasileiro que tanto carece o apoio de todos nós e é só assim que a gente consegue construir um prazer diferente gostaria de saudar o Manitano da Cheira da pesaria de Colômbia que está por ali e também dos ajudados nós vamos elaborar três laboratórios para criar inclusive um deles no Ceará gostaria de saudar a nossa primeira zona grande de Manaus o bastião da defesa da floresta tem ninguém que vai fazer nada pela floresta brasileira a não ser os brasileiros nós temos que orgulho disso povo do Amazonas povo do trabalho da zona grande de Manaus são os brasileiros paraenses agrianos de tantos estados que estão aqui presentes naquela região muito obrigado mando um abraço para o nosso governador Nilson Lime a gente que está hoje mais trabalho e a dona Maria Sagrins primeira banda do Estado da Paraíba e o presidente do programa de apresentação da Paraíba enfim já tem tanta gente boa e dedicada porque o governo já é apaixonante para a gente ver ele fazer o bem o artesanato é o que mais apaixonante o artesanato é o que tem que há de ser humano as primeiras atividades do ser humano produtivas materiais eram de artesanato durante a maior parte da história o ser humano era artesão inclusive um pensador no meio de séculos escreveu um livro chamado O Artesão em que ele fala sobre como esse amor que o artesão tem por aquilo que ele produz essa dedicação esse engajamento foi perdido